Olá, meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o condicionamento cardiovascular pós-AVC. Muitas pessoas têm a visão de que o paciente que teve AVC, ele só precisa recuperar o movimento. Tanto que, às vezes, quando eu vou ofertar o serviço de fisioterapia respiratória, o familiar, o próprio paciente, às vezes, alguém da equipe médica ou demais profissionais lá da saúde, fala, mas ele não tem nada no pulmão. Bom, então, aqui a gente vai ver de algumas alterações, em um vídeo só, não vai ter como a gente falar de todas as alterações do pós-AVC que justifiquem o condicionamento cardiovascular ou o processo da reabilitação cardiopulmonar ou até mesmo fisioterapia respiratória. Então, fisioterapia respiratória, reabilitação cardiopulmonar ou a reabilitação cardiovascular são coisas diferentes. Aqui o tema vai ser condicionamento cardiovascular pós-AVC, mas a gente vai abranger alguns aspectos aí que seria da fisioterapia respiratória. Então, aí você já deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Pra você ficar aí atento às nossas videoaulas ou os vídeos de orientação que eu faço. Então, vamos começar? Então, o AVC, a tradução, ele é acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. É um evento, ele tem uma alta taxa de mortalidade mundial, tá? Então, o que isso significa? É que muita gente que desenvolve esse processo do acidente vascular encefálico, do acidente vascular cerebral, ele aumenta a mortalidade dele porque ele tende a uma pouca função na sua vida. Eu não estou querendo falar a palavra específica por conta do algoritmo do YouTube, talvez até essa palavra que eu acabei colocando aí no vídeo, isso complica um pouco. Então, o nosso processo de vida é diretamente proporcional à nossa funcionalidade. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, sendo assim, você teve um AVC, você tem uma... Algo assim, incompatível com uma boa qualidade de vida. Quais são os riscos aí, os fatores de risco para você desenvolver um acidente vascular cerebral? É a idade, uma alimentação. A partir do momento que você teve um AVC, você vai ter um grande impacto funcional. O que significa isso? A sua funcionalidade, a sua capacidade de independência, de poder tomar banho e se alimentar sozinha, ela passa a ficar reduzida. Isso acaba gerando uma série de problemas para a família. O primeiro problema é que é um indivíduo ali que ele vai trabalhar menos ou não, vai ter condições de trabalhar, mas ele é um indivíduo que passa a ter cuidado. Então, isso passa a ser um problema para a família e também é um problema para o SUS, né? Para o governo, o Sistema Único de Saúde, ou para os órgãos que vão cuidar dessa pessoa. Muita gente tem dificuldade de acesso à reabilitação. Então, eu desconheço, fora cedos, como o Sara Kubitschek, ou a CD, eu desconheço outros centros de reabilitação. Aqui em Curitiba, a gente tem alguns centros de reabilitação, mas também não suporta toda a população que foi cometida pelo acidente vascular cerebral. E também se você tem uma dificuldade de deslocamento até esse centro. E quando a pessoa está inserida nesse centro de reabilitação, a maior preocupação está voltada para as deficiências motoras. E a proposta aqui para vocês é que não está envolvendo só a deficiência motor. Tem alguns outros aspectos aí que a gente tem que dar atenção ao paciente pós-AVC. Existe uma prevenção secundária, tá? Que está associada ao risco cardiovascular. O que significa isso? De forma resumida, o sujeito que teve um AVC, ele vai ser uma pessoa mais sedentária. Toda pessoa sedentária implica um risco cardiovascular. Existem alguns fatores, que a gente considera de fatores modificáveis. Exemplo desses fatores modificáveis. Condição cardíaca não tratada, né? Então, uma insuficiência cardíaca, por exemplo. O processo da reabilitação cardiovascular é extremamente benéfico para o tratamento de alguma condição cardíaca. Um recurso aqui usado na reabilitação do paciente cardíaco é o Power Brief. Tem bastante evidência do Power Brief associado a condições cardíacas não tratadas. E a tendência de um paciente que teve um AVC de ter algum problema cardíaco é muito grande. Fora as condições cardíacas não tratadas, a gente tem o tabagismo, obesidade, inatividade física, dislepidemia... Escrevi errado aí, dispepidemia. Mas é dislepidemia, diabetes, hipertensão arterial. Hipertensão arterial, aí já comentamos em alguns vídeos do canal que existe também evidência do uso do Power Brief na hipertensão arterial sistêmica. Então, o Power Brief é regulado a uma carga de 75% da pressão inspiratória máxima. Ele traz bons benefícios no equilíbrio da pressão arterial. E algumas condições aí do paciente que teve AVC, que vai trazer a dificuldade motora. Essas sequelas são espasticidade. Espasticidade, assim, em um outro momento eu explico um pouco melhor para vocês. Mas é aquela rigidez, assim, que o paciente pós-AVC tem. Então, ele tem o bracinho aqui no padrão flexor. E se você estica ele, o braço dele logo volta. Esticou logo volta. Isso é espasticidade. Emiparesia, redução de força em um dos lados. Cognição. Alguns pacientes também que tiveram AVC, eles aviolumem por uma alteração cognitiva. Afasia, que é dificuldade com a fala. E alterações sensitivas de controle postural. Tudo isso vai culminar em comportamento sedentário. Desses pacientes que tiveram, vai ser que 40% deles tem dificuldades básicas. Dificuldades básicas o quê? Dá para fazer as tarefas básicas. Tomar um banho, trocar de roupa, ser livre, tal, esse tipo de coisa. 30% tem restrição de participação social. Então, é uma pessoa que não vai ter convívio social. Aí, a base para a gente falar de um outro problema também associado ao pós-AVC, que seria o quê? A própria depressão. Qualquer pessoa que não tenha um convívio social, na minha opinião, ela tende a desenvolver algum problema com a depressão. Então, vamos falar um pouquinho da capacidade aeróbica aqui no pós-AVC. O VO2 máximo do paciente que tem o AVC, ele corresponde a 53% do valor normal. Para quem está vendo o vídeo e não sabe o que é o VO2 máximo, é o volume de oxigênio consumido em atividade. Então, quanto maior for esse volume consumido de oxigênio em atividade, maior seu VO2 máximo, melhor saúde você vai ter. Os 53% do valor normal correspondem a um elevado grau de comprometimento aeróbico. Quanto maior o comprometimento aeróbico, teoricamente, maior vai ser o prognóstico de diabetes, hipertensão arterial sistêmica, obesidade, esse tipo de coisa. Alterações sistêmicas implicam em baixo condicionamento. O que é alterações sistêmicas aí? Dificuldade das sequelas. Essas sequelas trazem uma dificuldade de mobilização. Então, isso traz um baixo condicionamento. Comprometimento do controle autonômico. A normalidade do metabolismo da glicose e insulina. Então, se você tinha uma diabetes ou pré-diabetes, a partir do momento que você teve o AVC, é descrito essa alteração aí no metabolismo da glicose. Preparando a aula, não li nada sobre isso, mas penso que o paciente que teve um AVC, ele vai ter uma propensão maior aí a caminhar para o diabetes. O tratamento do diabetes, pessoal, é exercício físico, tá? Exercício físico não tem... Claro, existe um medicamento para o diabetes e tal, mas a célula muscular é a que mais consome oxigênio no corpo humano. Quer queira quer não, diabetes, de uma forma assim, bem leiga. A definição de diabetes é açúcar no sangue, tá? E elevadores, elevação de marcadores pró-inflamatórios. Então, o paciente... O que que significa isso? Que o paciente que teve AVC, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma característica inflamatória, tá? Pessoa que tem uma característica inflamatória, ela desenvolve uma série de problemas sistêmicos. dores, fora esses que eu falei, né? Dor, diabetes, o organismo da pessoa vai ser um organismo inflamado. Com esse aumento de marcadores pró-inflamatórios, uma característica que a pessoa passa a ter é uma inaptidão para o movimento. Ela não quer fazer movimento. Daí, às vezes, vem um familiar e fala, pô, não, é ele que não quer, não é necessariamente ele que não quer. Esse agente pró-inflamatório traz essa sensação de letargia que faz a pessoa ficar mais parada, tá? E eu acho que é importante também na nossa abordagem, não só no paciente que teve AVC, mas em qualquer paciente, saber como lidar com essas alterações do paciente. Não é uma simples questão que o paciente não quer fazer o exercício ou realizar o que é proposto, tá? Mas é essa característica, não só desses marcadores pró-inflamatórios, mas também até mesmo de uma questão de depressão, né? Eu lembro também de muito comum isso que a gente observa no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Mas é claro que daí é outro nível de conversa que não é necessariamente o AVC. E até mesmo aí, em alguns aspectos que a gente falou, que tá nesse slide aqui, tá? Espacidade e hemiparesia, alterações sensitivas de controle postural. Um grande recurso pra isso é o Power Brief, tá? Um dos motivos aí que, na minha visão, existe essa alteração do controle postural é o quê? Porque a hemiparesia, ela não acomete só braço e perna. A hemiparesia acomete todo o lado de um... O lado... A gente fala em um hemicorpo, né? Todo um lado. Então o paciente vai ser hemiparético no braço, vai ser hemiparético na metade do diafragma, na metade dos intercostais. E se você me acompanha aqui no canal, você sabe muito bem o que é o diafragma e o que é o intercostal. O diafragma tem duas hemicúpulas. Se o paciente é hemiparético ao lado direito, ou seja, o lado enfraquecido, o lado direito, o diafragma do lado direito vai ter uma dificuldade de computação também. E o que eu falo sempre pra vocês nos vídeos aqui do canal? O Power Brief é um importante recurso na busca da hipertrofia diafragmática. Então, fora isso, o Power Brief também é um importante recurso no controle postural, tá? Não só no controle postural, mas também pra dor lombar. E quando... Eu, particularmente, quando abordo essa questão do Power Brief, tá, mas ele não tem nada no pulmão. Power Brief não é pro pulmão. Power Brief é pra aumentar a volume corrente, Power Brief é pra aumentar a força respiratória, mas o Power Brief também é pra aumentar a possibilidade de controle postural. você tendo um maior controle postural, você vai o quê? Vai desenvolver um melhor na sua reabilitação motora. Então, vamos lá onde no slide que eu tinha parado antes de voltar. Então, alterações sistêmicas que nós falamos. Então, alguns detalhes aí também que mostram a necessidade de um trabalho cardiovascular de reabilitação cardiopulmonar são esses que eu coloquei nesse slide. Então, você tem que o lado comprometido, ele tem um acúmulo maior de gordura intramuscular. Isso implica em toda uma alteração e, de certa forma, ela culmina em redução de força, né? Até porque o lado comprometido é um lado hemiparético. E a gordura, ela é um marcador inflamatório também. Então, tem muita questão aí que existe, algumas discussões, a obesidade é uma certa tendência, assim, de romantizar a obesidade, mas a obesidade é tida como uma doença hoje, tá? E a gordura, ela carrega em si o marcador inflamatório. Quanto mais gordura você tem, menos músculo você vai ter. Sem contar a dificuldade de você caminhar, né? Existem outras coisas também associadas aí à gordura intramuscular, mas se eu fosse colocar nesse vídeo, ia ficar um vídeo muito grande. Mas, assim, eu vou detalhar vários aspectos aí ao longo do tempo sobre a reabilitação aí no AVC. A reabilitação cardiovascular no AVC. Ele vai ter, fora isso, ele vai ter um elevado gasto energético, então ele vai gastar uma energia muito grande para realizar pequenas atividades do dia a dia. Fadiga, em 35% a 92% dos indivíduos que tiveram o AVC. Elevação de marcadores pró-inflamatórios, que é isso que a gente falou aí agora há pouco. E o comportamento sedentário, tá? Então, comportamento sedentário. Todas essas alterações aí na... Que, digamos assim, a sequela do AVC traz esse comportamento sedentário. Comportamento sedentário implica em um risco cardiovascular. Mas, associado com fatores de risco, provavelmente o paciente que teve um AVC é alguém que ou ele tem hipertensão, ou ele tem dilepidemia, ou ele tem diabetes. Alguma dessas coisas ele tem. Isso são fatores de risco. Acumula-se o comportamento sedentário, que é outro fator de risco. Mas a questão é emocional, tá? De extrema importância, também, nesse contexto aí, o exercício em grupo. O exercício em grupo traz uma satisfação melhor para a pessoa. E o exercício em grupo é uma aptidão para o convívio social. Então, assim, esses são alguns dos motivos que se justifica o trabalho da fisioterapia respiratória ou da reabilitação cardiovascular ou cardiorrespiratória no paciente pós-AVC. Então, isso que um paciente pós-AVC só precisa recuperar o movimento é um mito. Ele precisa, sim, recuperar o movimento, mas também, em paralelo, é necessário um trabalho de condicionamento cardiovascular. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe aí o seu comentário, o seu joinha, compartilhe o vídeo, se você conhece alguma pessoa que está nessa condição. E até o próximo vídeo.